Preta, favelada, mãe solteira e tatuada Preta, favelada, mãe solteira e tatuada Preta, favelada, mãe solteira e tatuada Essa é a cidade de Santo Antônio do Aventureiro Uma cidade no interior de Minas Gerais, perto de Além e Paraíba O Basquiar, pra vocês verem aí, livre, né? Tiago levou ele pra passear Tales deu uma adestrada nele Eu falo que ele ficou na creche do tio Tita Meus amigos queridos, que são os responsáveis Por eu ter ido pra Minas Gerais e morar lá um tempo Cuidando da minha cabeça, da minha alma, do meu espírito Me saciando de mim mesma, né? Aqui foi um dos últimos dias que teve Motofest Que é um festival de motociclistas Aí tem show de rock, várias bandas Tiago, Tales E a gente aproveitando aí Os últimos dias que eu tava na cidade A gente ficou bem grudada junto Almoçamos, jantamos juntos Tava sempre, né? Tentando aproveitar ao máximo Nossa própria companhia A companhia um do outro, desculpa Aí já uns dias depois No dia da mudança pro Rio Tinha esse descampado na frente Olha os meninos chegando Gente, isso daí Vou falar pra vocês É umas seis e meia da manhã, tá? Porque o carro da mudança Eu ia chegar às sete Então os meninos chegando Pra me ajudar Que aí são os meus Grandes parceiros Aqui era a parte de fora da casinha Tinha essa outra laje Que eu tava construindo uma casa Olha que graça que era essa casinha Gente, era muito fofa Eu amava moraíra Muito paz Pra gravar os conteúdos Que eu tenho gravado Tava bem difícil, né? Tá tudo vazio já Porque durante a semana Que eu fiquei em aventureiro Pra voltar pro Rio Eu já fui doando as coisas E as pessoas foram passando Pra buscar cada um Na hora que tava afim Eu só trouxe essa geladeira E aquelas coisas que estão ali Aí o banheirinho Ali era a lavanderia E a cozinha Era bem grande, gente Bem grande mesmo Isso tudo aí vai ficar Aí só vou levar esse colchão Que eu ia deixar pra botar por último Aquelas coisas lá no canto Que eu já mostro pra vocês Ó, acho que é a pula Aí aqui o quarto, né? Quarto de hóspedes, na verdade, né? Tinha esse sofá dos anos 70 Que eu costumizei ele todo Ficou lindo, gente Aí não tinha janela A gente mandou botar aquela Aquela grade ali Ficou ótima Que preveniu de mosquitos Essas coisas Aqui era o meu quarto, gente Eu deixei esse colchão pra trás Porque eu não queria carregar peso, sabe? Esse colchão era gigantesco Olha como só cabe ele dentro do quarto E esse quarto não era pequeno não, tá? E aí eu só vou levar esse colchão aqui Que tá na sala Que eu já desmontei E essas coisas aqui A Frida de papel machê Que me acompanhando Está com uma proteção no pescoço Eu desmontei a arara Desmontei o rack da sala Aqui é um descampado na frente Onde fica os gados mugindo Quando eu falo gado mugindo É gado mugindo mesmo, gente Não tô de sacanagem, não E ali era a cachoeira Onde a gente ia O riacho Que a gente amava fazer A gente fazia piquenique Que era demais Aí aqui já Indo pra indireção Ali é a prefeitura, né? Aquele prédio ali A arquitetura da cidade é linda Essa é a prefeitura Aqui à direita A arquitetura, gente É apaixonante Assim, você vai Parece que você está Numa viagem no tempo A igreja é linda demais Pena que vive fechada, né? Aqui já é Descendo A gente já botou a mudança Esqueci de filmar pra vocês Aí aqui na praça, né? Essa padaria Que eu sempre tomava café A gente parou pra tomar um café E se despedir da cidade Aqui dando pra vocês Uma visão Aquela visão que eu estava indo Agora vocês olhando pra lá Na direção da prefeitura E aqui onde eu pagava Minha internet e tal Então a cidade assim Uma cidade muito pacata Muito tranquila E agora pegando a estrada De volta pro Rio de Janeiro E com muita expectativa De uma volta assim Com muitas coisas positivas acontecendo Tô super feliz E vamos que vamos, gente Tudo certo Teta favelada Mãe solteira e tatuada Teta havelada Teta havelado